Fala galera do YouTube, gente linda do meu canal, mais um dia nesse sábado, agora a gente vai aprender o segundo vídeo, muita gente me pediu, eu estou trazendo agora, início, meio e fim, como plantar machixe em vaso para você que mora em apartamento, para você que não tem espaço, esse vídeo é para você eu vou dar dica de como você ter sucesso e colher machixe orgânico para quem gosta, para botar na salada, para fazer pratos, você que é chefe e produzir, quer bem rapidinho a colheita mas antes para o nosso vídeo, manda aquele like, que ele é lindo, ele é um charme se puder, vem se inscrever nessa família, vem fazer parte desse projeto de uma vida melhor e sustentável e o último pedido que eu faço para você, me segue lá no Instagram, vamos ficar mais conectado se não fez horta ainda, construa o seu projeto, vem comigo pessoal, galera do YouTube, gente linda, vou fazer mais um vídeo hoje, estamos aqui meus amigos, essa aqui é a parte lateral da minha horta, que todos esses vasinhos aqui vão sair que eu vou colocar novos vasos, que a minha parceira FG Imports está enviando para mim e é o seguinte, hoje vai ser o dia do machixe, está ele aqui, machixe produzindo deixa eu ficar bem amarelinho, porque eu gosto dele bem amarelinho eu já postei uma vez esse vídeo e o pessoal gostou bastante, eu estou postando de novo porque o machixe é muito bom, ele é ótimo para tudo, então cultive na sua casa se alimente melhor, consuma mais produtos naturais e vamos lá, o que você precisa para poder plantar machixe? está aqui o nosso machixe, está nesse vaso aqui gente, você vai pegar a sementinha do machixe, primeiro você vai comprar na loja de Garden esse monstro que está do lado dele é a batata doce que está gigante, que eu vou produzir também em vasos mas voltando ao machixe sementinha primeira coisa, qual é o vaso que eu preciso para poder ter sucesso no machixe? olha esse vaso aqui isso aqui é um vaso de 9 litros, bem pequenininho mas é possível, então comece a partir de 9 litros você vai comprar esse loja em lojas que vende vaso logicamente, você vai usar uma terra boa para plantir terra preta, terra vegetal, terra estercada, terra com húmus que você tiver aí, mas tem que ser boa vai fazer uma camada de drenagem embaixo básico isso aqui essa camada é básica você vai botar pedrinhas no fundo para que tenha um sistema de drenagem para que a raiz não venha apodrecer em seguida, qual é o adubo que eu vou usar? tu vai usar, anota aí, esterco de boi o segundo, farinha de ossos e o terceiro, humus de minhoca isso mesmo, um pouco de cada um deixa eu ver se não sei aqui, até a plaquinha apagou machixe, então vamos lá feito isso, encheu o vaso de terra vai pegar mais ou menos 3 sementes vai botar 1, 2, 3 você dessas 3 sementes, você vai escolher 2 dessas 2 aqui, são 2 pés aqui de machixe porque ele produz muita flor mas a taxa de produção de frutos é um pouco baixa do machixe em vaso no chão é outros 500 então vamos lá de 3 vai escolher as 2 mais desenvolvidas e a terceira você vai cortar vai jogar fora que não serve porque eu plantei aqui 3 e a terceira era bem pequenininha então eu falei, descartei 2 por vaso entenderam? e qual é o clima? gente, qual é o clima que o nosso machixe gosta? ele gosta de um clima um pouco quente não gosta de clima frio frio não então você vai colocar ele no sol direto aqui é telha acabou de chover um pouquinho aqui mas está pegando sol está vendo os raios de luz vai deixar ele no sol de 4 a 7 horas por dia de luz facinho, mole mole você vai regar sempre mantendo o solo úmido e a cada 30 em 30 dias você vai fazer o que? você vai adubar com esses adubos que eu te falei você pode usar o bocache exemplo se você gosta de adubação química eu não vou falar para você ah, você está picando não o jeito que você tem mas de preferência adubação orgânica lembrando que NPK esses adubos químicos não tem nada a ver com agrotóxico nem detensivo químico tá bom gente? então está explicado mas de preferência adubos orgânicos porque o alimento ele ele fica com um gosto único valor agregado então feito isso e que aonde vai acontecer a colheita? em que tempo? gente em torno de 60 dias para cima você vai colher mais xixi se você for plantar no chão que é um outro é um outro 500 é diferente ele vai produzir muito mais mas a partir de 60 dias ele já está produzindo e lembra de uma coisa ele produz muitas flores é muitas flores mesmo é muito mais do que melão então nem todas vão é vão sair frutos então não fique preocupado se as suas flores vierem a cair faz parte então chegou um momento muito importante tudo aqui em vaso tudo isso aqui é para você então construa o seu projeto vamos fazer a colheita aqui nada melhor do que machixe orgânico vamos lá e se for possível gente compartilha com um amigão que está vendo pronto um machixe dá para fazer uma salada para uma pessoa dependendo até duas vamos lá vamos colher vou colher esse cara aqui chegou o momento da colheita deixa eu ver pronto pronto saiu falta mais um aqui saiu aqui e tem mais um aqui machixe orgânico da horta não perca tempo meus amigos foram um dois três quatro cinco cinco machixe um aqui eu vou tentar tirar semente para reproduzir novamente está aí a dica Isaac eu não gosto eu não suporto machixe plante outra coisa tenha um contato com a natureza de Deus isso vai fazer um bem gigantesco para a sua vida é uma terapia você cuidar de planta colher o seu próprio alimento isso é futuro isso é sustentabilidade isso é evolução assim falando então produza estou produzindo um pouco de tudo aqui a horta está passando por uma transformação nessa parte aqui então construa o seu projeto daqui a mais ou menos um mês e meio vou colher batata doce em vaso que é uma delícia então não perca tempo faça o seu projeto família gente linda do meu canal chegamos ao final de mais um vídeo eu estou muito feliz colheita de machixe agora eu vou fazer uma saladinha com os frutos da minha horta tem coisa melhor do que isso aqui isso aqui é maravilhoso então não perca tempo para você que não construiu uma horta ainda faça uma horta tenha um contato com a natureza de Deus para você que não quer horta construa um pomar para você que não quer um pomar plante flores ornamentais plante cacto mas plantas é incrível é uma terapia maravilhosa eu quero que você desfrute disso tente, experimente porque é maravilhoso se você gostou do vídeo de como plantar machixe prático, rápido e simples manda aquele like que representa compartilhe com seu amigo se não faz parte desse projeto caiu de paraquedas nesse vídeo a primeira vez aqui venha se unir a esse projeto venha se unir a essa causa de colocar uma horta uma terapia uma alimentação melhor na vida de cada brasileiro e das pessoas que veem o meu vídeo pelo mundo inteiro grande abraço seu amigo Isaac até o próximo vídeo fica na paz de Cristo Jesus e vamos plantar e agora é uma xixi que irei comer e aí